E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é mais uma Gcam que a gente vai utilizar nos nossos celulares. Como vocês podem ver, rapaziada, já estou gravando aqui a partir dessa nova Gcam e é a Gcam do BSG, é um mod aqui feito por ele, baseada na versão 8.7.250, portanto a versão mais recente aí do mod do BSG. E como vocês podem ver, rapaziada, ele já está utilizando aqui a versão 7, né, como vocês podem ver. É um mod ultra pesado que vai funcionar aí pra grande maioria dos celulares com processadores Snapdragon, Exos e MediaTek. E é um modzinho bem especial porque esse daqui tem algumas melhorias gráficas e várias configurações aqui que valem a pena pra você instalar em qualquer celular. Aqui eu tenho três deles, né, o nosso Pocophone F1, voltando a aparecer nos vídeos, nosso Poco F3 e aqui também o nosso querido Redmi Note 8. Em todos eles as câmeras funcionaram aqui incrivelmente bem e com todos eles tendo aqui o acesso total às suas câmeras auxiliares. Inclusive também o celular que está gravando esse vídeo, né, que é um Poco F2 Pro, também tem aqui o acesso completo a todas as suas câmeras auxiliares. E como vocês podem ver, funciona aqui numa boa, tanto a sua versão de grande angular, quanto aqui a sua câmera principal e aqui também a sua lente macro que fica lindíssima dentro dela. Fora isso também, rapaziada, a grande inovação dessa Gcam é que além de você conseguir gravar em Full HD 60fps, 4K 60fps também, você também tem acesso à gravação de 8K em até 30fps. Porque se você não tiver o celular que suporta, basicamente o seu 60fps vai ficar todo travadão, como vocês podem ver aqui. Mas se a gente colocar aqui em 30fps, como vocês podem ver, ele se mantém e dá pra você gravar aqui os seus vídeos tranquilamente em 8K. Como vocês podem ver, né, eu limitei um pouquinho da performance do meu Poco F3, então por isso ele tá meio travadinho pra gravar esses quadros. Mas no geral, rapaziada, dá pra gente gravar em até 8K utilizando essa Gcam. O vídeo não fica nada mal, é uma qualidade excelente e ainda a taxa de bitrate, a resolução é incrível pra você poder gravar vídeos utilizando essa Gcam. E além disso, uma coisa que eu nunca vi em Gcam nenhuma, praticamente nenhum celular, é que na câmera frontal, na hora que você estiver aqui gravando os seus vídeos com a sua câmera frontal, eu não sei se vocês já puderam ver, mas o quadro ali tá bem lisinho. Quer dizer, rapaziada, que a gente tem quadros por segundo em 60fps pra você gravar na sua câmera frontal. Então pra você que grava vlogs aí, que é uma Gcam específica pra isso, como vocês podem ver, rapaziada, a fluidez da taxa de quadros é excelente pra você gravar até na sua câmera frontal em 60fps. E isso daqui vai funcionar pra basicamente todos os seus dispositivos. Então aqui no nosso Pocophone F1, se a gente trocar aqui também pra nossa gravação, vamos ter aqui o nosso Full HD, o 4K, só o 8K aqui, né, que a câmera dele não suporta o 8K, então como vocês podem ver, vai ficar completamente black. Mas se a gente trocar aqui pra nossa câmera frontal, também dá pra gente colocar aqui os nossos 60fps e os quadros vão se manter em 60fps na nossa câmera frontal. Pra você instalar é muito simples, basta você baixar essa Gcam diretamente aqui do link da descrição. Como eu disse, rapaziada, ela é uma Gcam bem pesadinha e os requisitos dela são um pouco mais elevados do que a maioria das outras Gcams. Então essa daqui vai ter o Android 11 como o Android principal pra você começar, então ela não instala no Android 10, no Android 9, no Android 8, só vai instalar mesmo no Android 11 pra cima, então o Android 11, 12, 13 e futuramente, obviamente, o 14. E rapaziada, essa daqui é uma Gcam que não é pra todos, é apenas pra celulares de 64 bits, de preferência aí com processadores Snapdragon, porque se você tiver um MediaTek ou um Exynos, as suas fotos podem acabar estando verdes. E também o seu celular tem que ter o Camera 2 API ativo, porque do contrário ele não vai funcionar. O nosso Redmi Note 8, como vocês vão poder ver aqui, ele tem todos esses requisitos, é só você depois de instalar, simplesmente dar aqui todas as suas permissões e sair configurando do jeito que você quiser. Uma das primeiras configurações que eu recomendo é você ligar aqui o seu HDR+, pra ele ter aí uma taxa melhor na hora que você tirar as suas fotos e você ter aqui fotos muito belíssimas com aí o HDR melhorado. E como eu disse, até aqui na nossa taxa de vídeo, sem configuração nenhuma, a gente já vai ter aqui as opções do 8K, mas como vocês podem ver, né, a câmera do nosso Redmi Note 8 não suporta, nem o processador suporta o 8K, mas aqui a gente tem 4K em 30fps, ou então 4K 60, né, você pode tentar 4K 60 se você não quiser fritar aí o seu querido Redmi Note 8 utilizando essa Gcam. Além disso, é claro, também na nossa câmera frontal, que tá bem sujinha inclusive, dá pra você aplicar os seus 60fps aqui na sua câmera frontal, vocês podem ver que já não tá tão fluido porque a câmera dele não é tão boa assim em 60fps, mas como vocês podem ver, dá pra você aplicar também os 60fps aqui na sua câmera frontal. No geral, os módulos aqui de retrato, módulos de visão noturna, praticamente todos eles estão funcionando perfeitamente, dá pra você tirar as suas fotos com aquele efeito de esfoque de sempre, que ficam magníficas utilizando essa Gcam, seja aqui no nosso Redmi Note 8, seja aqui com, sei lá, uma câmera auxiliar que você possa aplicar dentro do seu celular, a câmera grande-angular aqui também, né, como vocês podem ver, funciona aqui perfeitamente, e também dá pra você fazer várias outras configurações, como por exemplo, ter aqui as suas configurações de som, salvar local, sugestões de lentes, configurações aqui de dicas de enquadramento, exposição, auto night sight, e também aqui salvar a visualização no modo de selfie, mas também vamos ter aqui as configurações avançadas, onde você vai poder estar aplicando um focus tracking no modo portrait, e também aqui no nosso focus tracking no modo de foto e de vídeo, e também aqui, rapaziada, você vai ter as configurações de mod da sua Gcam, com aqui as suas configurações de modos, com aqui, por exemplo, a configuração da interface, ele vem por padrão aqui no Pixel 3 Blue Line, mas dá pra você modificar até o Pixel Tablet, ou então o Pixel 7 Pro. E também vamos ter aqui todos os módulos de câmeras, que dá pra você ativar ou desativar aí, dependendo da sua configuração. No geral, rapaziada, essa Gcam aqui chegou inovando, porque eu não conheço nenhuma outra Gcam que grava em 60fps da câmera frontal, e tem aqui a sua qualidade de 8K pra você simplesmente gravar qualquer vídeo que você quiser. Eu só não vou estar gravando em 8K esse vídeo, porque, primeiro que o YouTube, eu não lembro se suporta ou não, mas a maioria de vocês não iria conseguir rodar em vários celulares diferentes, e nem o meu PC iria conseguir renderizar um vídeo em 8K a 30fps pra gente poder estar gravando, né? Eu já tô gravando aqui em 4K a 60, e como vocês podem ver, a qualidade dessa Gcam deixa tudo uma belezinha. Eita, até caiu aqui o celular. Mas, enfim, rapaziada, essa daqui é a nova Gcam BSG 8.7. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, e gostaram aí de gravar em 8K em vários celulares diferentes, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no meu canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.